Mourro, roldantes, mourra, pinho! Mourro, roldantes, mourras, pinho, cabeça e o da dorso. Mourro, roldantes, mourras, pinho, cabeça e o da dorso. Now, you all know tonight there's three rooms. Three rooms! There's two rooms, three rooms. We've got to kind of prove we're the best. I feel we've got a good thing going on here. So gather around and show the world what's going on Be live on BoilerRoom.tv Let's go! Ova, sangues e o pescoço, a cabeça e o teu dorso Muitas jovens turnam-se alucina até os cotovelos 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 Ova, sangues e o pescoço, a cabeça e o teu dorso Ova, sangues e o pescoço, a cabeça e o teu dorso Ova, sangues e o pescoço, a cabeça e o teu dorso Ova, sangues e o pescoço, a cabeça e o teu dorso Ova, sangues e o pescoço, a cabeça e o teu dorso Ova, sangues e o pescoço, a cabeça e o teu dorso Muitas jovens turnam-se alucina até os cotovelos 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.